Olá pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, meu nome é Felipe e você é muito bem vindo aí para deixar o seu like, compartilhar e comentar aí caso você tenha alguma dúvida, tá? Lembrando que eu sempre deixo aqui o material das questões resolvidas aqui dentro do Drive, ok? Só você entrar aí e baixar, tá bom? As resoluções, já temos dois exercícios aqui e este é o nosso terceiro exercício, tá? Então vamos ver aqui o que ele pede, ok? Então, olha só o que a questão fala. Se A é uma matriz simétrica, né? Ou seja, é uma matriz igual, então A menos A transposta é igual a... Bom, vamos lá. Imagina que vamos substituir, no caso, o seguinte, A é igual a menos A transposta, certo? E isso ele fala que são simétricos, ou seja, A transposta menos A transposta é igual a zero, né? Logo, o que a gente acha, se A é uma matriz simétrica, então a gente tem que essa subtração, se elas são iguais, né? Essa subtração ela se dá numa matriz nula, né? Então, logo, temos uma matriz nula, né? Matriz nula, ok? Bom, foi esse o exercício. Até a próxima, pessoal!